Na semana passada houve uma tentativa de assalto à agência do Bradesco na cidade de Beneditinos. A polícia conseguiu abortar a ação dos bandidos a tempo. Dois homens foram presos. Esta é a segunda tentativa de assalto registrada somente nos primeiros 21 dias de janeiro de 2013. Dados do Sindicato dos Bancários do Piauí revelam que em 2011 e 2012 foram praticados oito assaltos e aproximadamente dez arrombamentos em agências bancárias no estado, com o saldo de uma morte de funcionário na agência de Lusilândia no ano passado. No ranking dos estados brasileiros que ocorrem mais assaltos, em primeiro lugar aparece o estado de São Paulo, em segundo vem o Rio de Janeiro, em terceiro lugar aparece a capital Brasília e na última colocação o estado do Piauí. Embora o estado não esteja entre os mais perigosos em relação a assaltos, as estatísticas não são positivas. É o que revela o diretor de políticas inter-sindicais do Sindicato dos Bancários do Piauí. Essa constância é devido ainda ao pouco aparato que nós temos no que tange à questão da segurança bancária. O aparato policial na capital e no interior ainda é muito pequeno, mas esse dever da vigilância, da segurança não é só do estado, nós temos consciência no sindicato disso. E ainda a insistência dos bancos e da FENABAN em não cumprir as leis ou colocar mecanismos que coibam ou diminuam a ação dessas quadrilhas. O número de assaltos a agências dos Correios também registrou crescimento. Para se ter uma ideia, em fevereiro de 2011, em cinco dias, foram registrados prejuízos superiores a 300 mil reais em agências dos Correios na capital. E o pior, das 200 agências existentes, apenas 12 contam com algum tipo de dispositivo de segurança. Para o diretor, a falta de segurança nas agências é o fator que contribui para o grande número de assaltos. Lá não tem aparato nenhum, nem vigilante, nem porta giratória, nenhuma câmara, os Correios e o banco responsável pelo banco postal colocam. Quer dizer, os companheiros dos Correios estão a mercer, é como se você estivesse com sua casa aberta, sabe, sem portão, sem porta, sem nada. É a situação dos companheiros dos Correios hoje. E a lei prevê a instalação desses equipamentos também lá. E temos consciência de que esses aparatos não resolverão o problema, os assaltos continuarão, mas eles tendem a diminuir e o seu modo também tem que ficar diferente. Onde você coloca mais aparato de segurança, as quadrilhas têm que estudar mais uma forma de entrar naquele ambiente, que nós esperamos que sejam sempre os menos danosos possíveis aos trabalhadores. que nós esperamos que sejam sempre os aparatos.